Olá pessoal, tudo bem? Então, o assunto do nosso vídeo de hoje é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É claro que isso precisaria muito mais tempo do que um vídeo como nós fazemos aqui, mas eu quero falar sobre esse assunto justamente porque isso afeta um grande número de pessoas e talvez entender um pouquinho sobre TOC ajude a pessoa a encontrar melhor essa aí. A primeira coisa que nós nunca podemos esquecer é que o TOC é um transtorno de ansiedade. Então, não tem TOC sem ansiedade. Portanto, muitas pessoas procuram curar o TOC, mas não tem como, porque o TOC é consequência de uma ansiedade alta. Para que o TOC termine, a pessoa precisa diminuir o seu nível de ansiedade. Porque seja TOC, seja qualquer outro transtorno de ansiedade, à medida que a ansiedade vai subindo, ela vai disparando sintomas. Lá, o último sintoma, talvez possa ser uma crise de pânico, enfim, mas à medida que a ansiedade vai subindo, vai disparando sintomas. Se não está naquele nível, a ansiedade não tem como disparar o sintoma. Então, se cuidar da ansiedade, o TOC quase que desaparece. Tanto é que as pessoas que conseguem sucesso com o processo de terapia para a ansiedade, a volta do TOC volta a ser um aviso de que a ansiedade subiu. Então, por quê? Porque a ansiedade chegou de novo naquele ponto com onde o TOC vira sintoma. Então, manter a ansiedade mais baixa simplesmente elimina o TOC. Essa é a experiência com pessoas com o TOC. Então, vamos falar o que é TOC. É transtorno obsessivo compulsivo. Muito bem. O que é uma obsessão? Uma obsessão, no campo aqui da materialidade, da realidade, da psicologia, no caso, uma obsessão é um pensamento que não te abandona, um pensamento que não para. Aqueles mais antigos que estão assistindo o vídeo e que tinham toca-discos em casa, muita gente nem sabia que existia o toca-discos, uma vez já existiu o toca-discos. O toca-discos, quando o disco estava arranhado, a agulha não conseguia passar para a faixa seguinte. Então, o que ficava se repetindo? Aquela parte da música ficava se repetindo porque estava arranhado. A agulha não pulava para a faixa seguinte. Então, o que é obsessão? É um pensamento que não para. Por exemplo, a pessoa que tem toque de limpeza, o pensamento fica na cabeça dela. Está sujo, está sujo, está sujo, está sujo e não para o pensamento. Até que ela faça alguma coisa para que esse pensamento pare. E o que é essa coisa que ela faz? É a compulsão. Então, ela tem uma atitude repetitiva com o objetivo de fazer parar o pensamento obsessivo. Então, por exemplo, como eu estava falando, a pessoa que tem toque de limpeza, está sujo daquilo, ela limpa, 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 limpa sem parar com o objetivo de ver se esse pensamento pare. Porque a pessoa chamada ela não aguenta. Tanto é que tem crise de toque, que a pessoa tem uma crise que tem que até sem ter nada, muitas vezes, ela surta mesmo. Então, tem toque de limpeza, tem toque de organização, tem toque de simetria, ou seja, a pessoa gosta que as coisas todas elas estejam alinhadas e tal, cores, armário com as coisas com cores. Enfim, tem toque de verificação, quando você vai ver se uma coisa está lá mil vezes. A pessoa que tem toque, às vezes, ela é de verificação, ela sai de casa e volta três, quatro vezes, para ver se fechou a porta mesmo, se deixou a torneira ligada, ela fica, se vai e vem. Sofre muito a pessoa com toque, sofre muito. Então, o que nós sabemos sobre isso hoje? O que nós sabemos sobre isso hoje é que existe uma pequena prevalência de mulheres com toque, mas é pouca coisa, é quase metade, metade. que, desde os primeiros sintomas, a pessoa leva, em média, dez anos para procurar ajuda. E por que ela leva dez anos para procurar ajuda? Primeiro, porque ela sabe que aquilo é estranho, não está muito certo. E depois, porque ela acha que ela vai vencer sozinha. Só que se a ansiedade dela não baixa e a ansiedade dela tiver esse, gerar esse sintoma de toque, enquanto a ansiedade tiver alto toque, não para. Ele só pode fazer aumentar a ansiedade, ele alimenta o próprio processo dos outros. Então, e aí, claro, dependendo do nível, dependendo do grau, ela simplesmente precisa de remédios para ajudar nisso. Porém, se ela não entender esse processo, de como isso funciona nela, ela não vai conseguir se livrar disso. E é muito complicado, porque quem vive junto com uma pessoa que tem toque, existe uma certa tensão naquilo que é o toque da pessoa. A pessoa que tem toque de limpeza, por exemplo, ela vê uma pequena poeira em algum lugar, ela fala, isso aqui está tudo sujo. Ou tem uma coisinha fora do lugar, ela fala, isso aqui está tudo uma bagunça. Não, não está, né? Mas por quê? Porque existe uma projeção da pessoa interior no exterior do toque. Então, por exemplo, a pessoa que tem toque de limpeza, se ela vê uma sujeira, ela se sente suja. Então, ela não só limpa, porque algumas pessoas, inclusive, chegam a esfregar as mãos até sangrar, pensando que está com bactérias na mão e tal. Então, aquela sujeira que ela vê lá fora, ela projeta com a si mesma. A pessoa que tem toque de organização, de simetria, são os toques mais comuns, a pessoa, quando vê uma coisa fora do lugar, ela se sente em desordem. É como se ela internamente estivesse toda bagunçada. Então, ela busca arrumar tudo o que está em volta dela para que ela se sinta ordenada internamente. Então, veja, é muito difícil e muito sofrido. Então, é muito importante que a pessoa trabalhe a sua ansiedade, procure entender o processo ansioso, como a ansiedade funciona, porque os remédios amenizam os sintomas, mas eles não resolvem o problema que é mesmo. a ansiedade é um processo mental, é um processo, um jeito de pensar, porque senão isso vai ser um sofrimento. E a pessoa sofre muito com isso, às vezes ela tem de se isolar. As pessoas que convivem com ela se sentem mal com isso, porque fica difícil. Tudo tem que ser daquele jeito. Tem a pessoa, por exemplo, que toca de contagem, ela conta as coisas o tempo todo. Então, conta talheres que tem na gaveta, sabe quantos que vai gravar, conta talheres toda hora, ou conta isso, ou conta aquilo. A pessoa fica completamente dominada por esse pensamento que não para e ela tenta fazer coisas com o objetivo de que o pensamento pare, mas isso só vai piorando a situação. Então, se você conhece alguém que tem um transtorno obsessivo compulsivo, e existem vários, pessoal, eu citei aqui os mais comuns, mas tem toques que vocês não são capazes de imaginar o quanto isso pode ser variado, que peça para essa pessoa procurar uma ajuda. Se tiver muito grave, se tiver muito difícil, procure um médico psiquiatra, que é um profissional habilitado, especializado em lidar com isso, na questão dos remédios, mas que também faça uma terapia para procurar entender o processo da ansiedade. A ansiedade, como eu costumo dizer, é uma árvore cheia de galhos. O galho é toque, pode ser depressão, pode ser fobia, pode ser problemas orgânicos, até problemas de pele, gastos intestinais, enxaqueca, seja o que for. Não. E a ansiedade é a raiz da árvore. Então, não adianta você podar o galho se a raiz da árvore continua saudável, ou seja, se a ansiedade continua, mesmo que você pode aquele galho virar outro galho depois. Então, também nessa árvore tem o tabagismo, tem o alcoolismo, tem as drogas, tem as confunções em geral. Então, o toque é um processo ansioso. Se não tratar da ansiedade, o toque não termina. Ele gera muito sofrimento para a pessoa, porque ela fica escravizada por aquilo. Ela tem dificuldade em se relacionar, porque é difícil conviver com alguém que tem um toque muito forte. Só que a pessoa, às vezes, acha que vai conseguir. Então, ela fica focada no toque, quando, na verdade, o problema dela é a ansiedade. Ela fica preocupada com o galho da árvore, mas se preocupa em atacar a raiz do problema. Ok? Eventualmente, aqui no canal, eu vou estar, como já fiz, com outros temas ligados à ansiedade, eu vou colocando aqui alguns dos transtornos de ansiedade. O toque é um deles. Já falei do realismo, já falei da distorção de margem, já falei de outras coisas que você pode ver na nossa galeria. Ok? E também você pode perguntar sobre isso, sugerir assuntos para que a gente possa tratar aqui. Ok? E não esqueça, se você já se inscreveu, ótimo, divulgue nossos vídeos, compartilhe com as pessoas que você gosta. Se você está recebendo esse vídeo de alguém, talvez é bom você abrir o olho, talvez alguém já tenha descoberto que você tem um toque, que você não está conseguindo mais evitar que as pessoas percebam. ou mande esse vídeo para alguém que tem toque, que você sabe que sofre muito com isso, né? Mas tem solução, tem solução definitiva para isso, mas precisa ser tratado. É muito sofrimento e tem saída. Legal, pessoal? Então, obrigado e nos falamos no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho